Bom dia a todos e todas, meu nome é Marcelo Cordeiro do Nascimento, eu sou professor de língua portuguesa e língua inglesa do Instituto Federal Catarinense e eu venho aqui apresentar vocês o meu projeto Ludopedismo, a Ciência do Futebol Arte. Então, primeiramente, antes de entrarmos no projeto de maneira mais direta, é interessante que nós façamos um comentário acerca do nome do projeto Ludopedismo, que ele vem de ludopédio. Ludopédio era a expressão cunhada ali por volta dos anos 30 do século XX para substituir o termo de língua inglesa futebol. Obviamente não foi isso que aconteceu, o que aconteceu foi uma mudança da grafia e da pronúncia do termo, em vez de futebol virou futebol, trazendo mais para o território linguístico brasileiro. Só que, no entanto, há uma diferença conceitual entre futebol e ludopédio. O futebol indica a bola no pé, enquanto que o ludopédio indica a diversão com o pé, nem mesmo cita a bola. Então, isso é interessante. E o ludopédio seria, então, esse estudo desse futebol, dessa diversão com o pé, que é basicamente o que os jogadores brasileiros são mais notórios em fazer no futebol, em trazer a novidade. A gente vai falar muito sobre isso durante o curso. Então, ele é dividido em cinco temas, cinco grandes temas, e cada tema em três aulas. O nosso tema da aula de hoje é o ludopédio histórico. A aula chama-se Antes das Copas e faz referência aos momentos antes das conquistas mundiais do futebol brasileiro, principalmente em Copas do Mundo, mas não exclusivamente. Contudo, antes da gente falar do futebol estruturado já como esporte, a gente vai trazer alguns esportes análogos ao futebol e anteriores a ele. Então, aqui vocês têm a imagem do Tsuchu, lá de 2.197 a.C., na China, onde se jogava bola com os pés, praticamente numa estrutura semelhante ao futebol. E é interessante porque também era costume de guerra ali na Ásia, quando um exército era derrotado, então o capitão desse exército, o comandante desse exército era decapitado e o exército vencedor chutava a cabeça desse capitão, fazia um jogo chutando essa cabeça. Então, esse jogo de bola, essa bola representaria a cabeça, no caso. Então, também tem essa relação entre uma situação de guerra denotativa e essa esse teatro, né, que é representado cerca dessa guerra também. Então, assim, em 2000 a.C. na Grécia, havia o Epísqueros, que era uma espécie também de jogo semelhante ao que viria a se tornar o futebol. Na Roma havia o Harrapastum também. Então, assim, isso mostra que em locais diferentes eles estavam desenvolvendo atividades análogas. Então, também chegando aqui nas Américas, né, então tem o Pocah-Toc, 900 a.C., lá ali na região do México. Então, o Pocah-Toc é um jogo interessante, né, porque você usa os pés, mas você usa também os cotovelos. E se vocês forem ver na internet, vocês encontram imagens de contemporâneas, né, de pessoas jogando o Pocah-Toc. E aí vocês vão ver como é esquisito. E a minha impressão que passou é mais ou menos como se fosse um futebol com basquete, né, sendo que você teria que passar, porque você tem que passar a bola por um arco, né. Então, só que com os pés e com os cotovelos, enfim, é um jogo bastante peculiar. Mas tem uma semelhança também com o nosso futebol. Aqui, o Show of the Tide, né, lá de 1175 d.C., na Inglaterra. É esse evento, também traduzido como Terça-feira Gorda, no qual uma cidade inteira corre atrás de uma bola, chuta, enfim, empurra. Então, é uma diversão, essa imagem que vocês veem, vocês veem várias pessoas e essa bola subindo, né, no caso. E as pessoas esperando para tocar nela. Então, é interessante também, porque esse divertimento coletivo, né, provavelmente foi o que originou, também, a estruturação do futebol, do rugby, né, então, assim, de esportes que são assemelhados. Então, falando de Brasil, né, então, nós temos a figura do Charles Miller, né, que é considerado o pai do futebol brasileiro, aquele que montou a primeira partida de futebol em nossa terra. Futebol, nesse início, ele era jogado mais pelos elementos da elite brasileira, né, então, aqueles que tinham condições de viajar para o exterior, voltar e trazer as novidades, como é o caso do Charles Miller. No entanto, o primeiro grande craque que poderíamos falar do futebol brasileiro, o primeiro mito, né, o Arthur Frander Reich, Pelo nome, você já vê que há uma ligação com a Alemanha, né, então, ele é um mestiço de negro e alemão, né, então, assim, uma síntese, basicamente, do que é o Brasil, né, nessa questão da mistura. Então, foi um jogador que é bastante notório na época dele, fazia muitos gols, enfim, a primeira imagem daquilo que pode se chamar de um mito do futebol brasileiro, seria o Arthur Frander Reich. Aqui vocês veem a seleção brasileira de 1930, né, a primeira Copa do Mundo foi realizada no Uruguai, o Uruguai, nessa época, vinha sendo o grande campeão olímpico também, então, era a seleção de futebol do momento, né, o Brasil foi lá, essa Copa de 1930 não fez um bom papel, enfim, 34 também o Brasil participou, também não fez um bom, não desenvolveu um bom futebol, né, no entanto, em 1938 as coisas começariam a revoluir para o futebol brasileiro. Então, vocês têm aqui uma imagem do Leônidas da Silva conversando com o Jatúrio Vargas, então, eram duas figuras prominentes ali dos anos 30, e o Leônidas, ele, assim, reconhecido como um grande jogador, enfim, há um jogo contra a Polônia, em que ele faz um gol sem a chuteira, né, porque havia muita neve, muita lama, e ele acabou perdendo a chuteira dele, mas, se o juiz tivesse visto, deveria ter invalidado o gol, né, partida com um número enorme de gols, 6x5, eu acredito, uma diferença pequena de gols, mas um número enorme de gols, né, só que o Leônidas também, ele é reconhecido por ter sido, se não inventou, o divulgador da bicicleta, né, que é esse chute diferenciado, em que você fica praticamente de costas para o gol, né, e faz um malabarismo para tocar a bola, então ele é muito conhecido por isso também. Não devemos confundir com o Leônidas da Selva, que é um atacante, inclusive, se vocês procurarem na página dele no Wikipedia, vai indicar atacante estilo brucutu, que já é uma, aquela questão também da, do folclore do futebol brasileiro, né, então, o que hoje nós chamaríamos da figura do genérico, né, então, Leônidas da Silva e da Selva, né, então as pessoas podem entrar em confusão, e essa confusão é válida principalmente por Leônidas da Selva, né, o marketing pessoal dele, digamos, é, só que, essas coisas que acontecem no futebol, né, então o Leônidas, ele fez parte do time do América, que foi para a Turquia, realizar uma partida meio que representando a seleção brasileira, né, e numa cobrança de escanteio, ele foi cabecear, se desequilibrou, e acabou plantando bananeira, né, só que quando ele plantou a bananeira, a bola bateu no pé dele e entrou no gol, então é um gol histórico, de um jogador que, digamos, não teria essa técnica toda para fazê-lo. E aqui nós temos o evento, é, é, conhecido como Maracanaço, ali em 1950, é, durante os anos 40, não houve Copa do Mundo, por conta da Segunda Guerra Mundial, e aí quando pensou-se em retornar à Copa do Mundo, imaginou-se que o Brasil seria um lugar interessante, por conta da convergência de diversas culturas, enfim, né, então seria um lugar mais acolhedor para o retorno do futebol, né, e em tese seria, o Brasil jogando em casa, com essa ascensão do futebol, seria de se imaginar que o Brasil tornaria-se campeão, né, no entanto, esquecemos de combinar isso com os nossos irmãos uruguaios, né, é, e essa imagem que vocês veem é o gol do Didier, né, que fez o 2x1, que deu o título para o Uruguai, né, nessa imagem vocês tem o Juvenal, o Bigode ali na marcação, e o Barbosa deitado já, é, desolado com o gol, que sofreu, né, e aí, nessa, a grande verdade é que considerava-se que na semifinal houve o jogo entre Brasil e Espanha, então, é o que foi considerado, chamado de final antecipada, então, imaginava-se que quem ganhasse dali iria pegar o outro time, que no caso foi o Uruguai, iria ganhar, o Brasil, então, fez 6x1 na Espanha, né, então ficou difícil conter qualquer euforia, então foi aquela coisa de se imaginar já campeão, né, e no começo do jogo o Brasil fez o primeiro gol, então ficou aquele clima todo de euforia, quando o Uruguai empatou, então jogadores narram isso em algumas obras literárias, parou-se em um silêncio que desequilibrou a equipe, inclusive eu acredito que isso foi um fator determinante para a derrota do Brasil, e por fim, o gol do Didier, o 2x1, foi algo que ficou marcado, e criou-se diversas, buscou-se diversos culpados, né, e talvez o que tenha sido mais afetado é o goleiro Barbosa, que a gente vai falar sobre ele também mais à frente, mas aqui eu trago a figura do Abdul Varela, o capitão da seleção uruguaia, que ele serviu como uma espécie de, como todo capitão deve ser, né, mas no caso dele foi bastante notório, e trazer, e motivar a sua equipe, então, ali na preparação do jogo, ele foi para o vestiário e levou diversos jornais brasileiros que já indicavam o Brasil como campeão, né, com essa, ele mostrava isso para os companheiros dele e falava assim, o que é que nós vamos fazer agora aqui, se eles já são considerados campeões, né, para dar uma gana na sua equipe, para enfrentar o Brasil dentro de casa com 200 mil pessoas no Maracanã, né, e aí, os relatos que se tem, né, da provocação, do Abduro, jogadores brasileiros, enfim, então, essa parte psicológica também, importante no desenvolvimento do futebol e das vitórias, enfim, e o Abdurion é um indivíduo bastante interessante porque é o final do jogo, isso é narrado num filme chamado Maracanã, ele saiu pelas ruas do Rio de Janeiro, ninguém sabia quem era ele, não tinha esse aparato de mídia que cobrisse tudo, então, ele foi como anônimo tomar a sua cervejinha nos bares, ele via as pessoas chorando e tristes, né, e ele se sentiu incomodado, inclusive, a citação dele é de que ele não entendia porque ele teria feito tão mal a um povo que havia tratado o tão bem, né, então, ele foi muito bem tratado no Brasil, só que é aquela coisa, né, então, a representação do futebol dentro de campo é uma coisa, a convivência é outra, né, então, ficamos por aqui hoje e daremos prosseguimento nas próximas aulas, um abraço a todos, até a próxima.